E o nosso mestre aqui, falando a respeito das suas próprias letras, falando que reflete a realidade, quem reflete realmente a realidade é o hip-hop, é o rap brasileiro. Qual a diferença entre o hip-hop e o funk? Na verdade o funk, que foi um termo criado pelo DJ Malboro aqui no Brasil... Ó galera, Regis, eu te respeito pra caraca, acho que você é um cara super inteligente, tá? À frente do seu tempo e tal, um puta de um crítico, mas aí você tá dando uma informação errada, tá? Na verdade o DJ Malboro não trouxe funk pro Brasil, tá? Isso não aconteceu. O Malboro se projetou nacionalmente em 1989, depois que ele fez o LP Funk Brasil. Mas baile funk já existia desde os anos 70 no Rio de Janeiro, tá? Depois se espalhou pelo Brasil. Então é importante a gente falar aqui, deixar bem claro pra todos vocês que estão curtindo esse vídeo, tá? Que a história do funk não começa em 1989 com o DJ Malboro. Muitos vídeos aí sobre a história do funk batem na mesma tecla erroneamente, tá? Isso não é verdade. A origem dos bailes aqui no Rio de Janeiro teve início na casa de shows chamada Canecão. E o primeiro baile foi chamado Baile da Pesada. Lotou o baile, tá? A partir daí começa a história dos bailes no Rio de Janeiro. Muitas equipes de som começaram a fazer bailes nos clubes, tentando alcançar o mesmo sucesso do Baile da Pesada. Nessa época se tocava muito soul, muito funk, disco, tocava-se rock também, pra quem não sabe. E aí eu vou explicar pra vocês porque que começou a ser chamado de baile funk. Primeiro porque se tocava muito funk. E por conta desse estilo musical ser muito presente nos bailes, esse apelido acabou pegando. Baile funk. E é assim até hoje. Mesmo entrando outros estilos musicais conforme os anos foram passando, esse nome pegou de um jeito que não teve mais como mudar. E outra coisa. Os responsáveis por trazer esses estilos musicais, soul, funk, eletro, eletrofunk, disco, disco funk, freestyle, mommy bass, bass music, foram algumas gravadoras, lojas de discos importados especializadas e eu vou citar o nome de dois caras que foram muito importantes pra vinda da grande maioria dos sucessos que você escutou dos anos 80 aos anos 90 nos bailes funk e também programas de rádio. O primeiro foi o Carlos Machado, conhecido como DJ Ness e o outro é o grande Tony Minister. Posso citar também o Yvon que tinha uma loja de discos importados lá no Meia chamada Mr. Mix e alguns comissários de bordo também. Mas esses dois, o DJ Ness e o Tony Minister, esses caras saiam do Rio de Janeiro com a cara e a coragem lá pros Estados Unidos e outros países pra garimpar os discos de vinil nas lojas, nos depósitos, nas gravadoras. Pô, e vou te falar, esses caras trouxeram centenas de músicas aqui pro Brasil que nenhuma rádio tinha interesse em tocar. Tanto é verdade que não existiam programas de funk nas rádios. Isso só foi acontecer depois que o comunicador Luiz Carlos Nascimento meteu a cara, comprou um horário na Rádio Tropical e aí criou o primeiro programa de funk no Brasil. Isso foi revolucionário na época, tanto que as músicas que só tocavam nos bailes funk começaram a ficar tão popularizadas que outros estados começaram a criar programas de funk também e aí as músicas ficaram conhecidas nacionalmente. Então pra finalizar essa explicação, a importância do DJ Marlboro é inegável. Ele fez o LP Funk Brasil 1 com bases de Miami Bays, mas com cantores nacionais. Antes as músicas eram todas internacionais e a partir desse LP começaram a se fazer produções com cantores nacionais, outros produtores, tá? Além do Marlboro. E aí não parou mais, mudou completamente a cultura musical, tanto nos bailes quanto nas rádios. Caiu no gosto popular e foi parar inclusive em programas de televisão, sendo reconhecido nacionalmente. Tá explicado? Então vamos continuar com o vídeo, vamos lá. Ele se apropriou de um termo usado por um outro estilo de música, que é o funk americano. Então o funk americano não tem nada a ver com isso? Não tem absolutamente nada. O funk americano, por exemplo, são aquelas... Vamos começar pelas grandes bandas dos anos 70. O Urphan Don't É Fire, o James Brown. E esses caras fazem funk de verdade. Tá. O que na verdade aconteceu é o seguinte. O DJ Marlboro trouxe esse funk pro Brasil, esse funk que a gente chama de funk carioca. Mais uma vez aí, corrigindo o régio de Tadeu, o Marlboro não trouxe o funk para o Brasil, tá? Porque na verdade é um ritmo derivado do Miami Bass, que era uma vertente do hip hop de Miami. Tá. Que o Live Crew... Então ele pegou... E tinha essa batida. Tinha, já tinha essa batida que o pessoal... A batida que você mais ouve no funk carioca... Vem daí. Vem daí. Que é uma batida gostosa pra dançar? Ah, essa é a sua opinião. Cara, a parada é o seguinte. O régio Tadeu é um cara que conhece muito de música, conhece muito de estilos musicais, como eu disse no início. Mas eu acho que ele tem um defeito, cara. Que eu já identifiquei em toda essa trajetória dele, que ele é muito radical, cara. Que só prestam os estilos musicais que fazem parte do gosto pessoal dele. Mas a gente sabe que existe muito lixo musical no meio dessas bandas aí de rock, heavy metal, ou estilos parecidos. Vamos lá. Tá. Você não concorda? Não, eu não concordo. Na verdade, não é bem assim. Não é que eu não gosto de funk. Eu abomino funk. Eu abomino funk. Eu abomino funk. Eu abroço. Eu abomino Earn. Eu abomino怎麼 também. Eu aboio eu demorações. Eu aboio eu abomino accomplished.